Os agentes chegaram pela manhã em vários endereços de Araruama. A operação teve como objetivo desarticular a milícia que atua na região dos lagos. Cinco mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram autorizados pela justiça. Dentro da mansão estava o ex-policial militar. A casa é de luxo, tudo de primeira. Na área de lazer, uma piscina que chama a atenção. O soldado Maicon de Souza Ribeiro também foi preso em casa. Ele é lotado no 12º Batalhão da Polícia Militar, que fica em Niterói, na região metropolitana do Rio. Todos são acusados de cometer vários crimes. Segundo a Draco, eles roubavam, sequestravam e matavam as vítimas que não pagavam o dinheiro exigido. Uma organização criminosa que estava na sua forma inicial e a Draco atuou juntamente com as delegacias da área, com o GAECO e com a DPJM, nessa fase embrionária do crime, que é tão importante para que a gente não deixasse esse tipo de organização criminosa evoluir no município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.